Entre cadrinho, um astro que foi meja Entre canas e asas de condor Entre fome, entre ser infinito Pura a alma, as penhas de dor Entre fome, entre ser infinito É condensado, um sonido Entre fome, entre ser infinito Esse salmo e sangue vive em mim E dizem-me cantar A dor da gente Se vocês quiserem cantar, estejam a vontade E amar-te assim Entre fome, entre ser infinito A dor da gente Ser puente é ser mais alto É ser melhor do que os olhos Morder como quem beija Entre fome, entre ser infinito Entre fome, entre ser infinito Entre fome, entre ser infinito E amar-te assim Entre fome, entre ser infinito E amar-te assim E amar-te assim